Nos últimos 42 anos, a produtividade da agropecuária brasileira tem crescido em média 3,43% ao ano. Entre 2000 e 2017, chegou a 3,8%. Os estados que lideram a produção agropecuária e as exportações são também os que apresentam as maiores taxas de crescimento de produtividade, como Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Essa taxa é considerada alta internacionalmente, porque a taxa média mundial, a última estimativa que nós temos, é 1,84%. A produção brasileira cresce a cada ano, isso sem aumentar o desmatamento. O uso de novas tecnologias e equipamentos como tratores e colheitadeiras possibilitam uma produção melhor no mesmo espaço. Os bons resultados também se devem à agricultura familiar. Com a formação de uma estrutura produtiva no Brasil, a partir das décadas de 70, por exemplo, investimentos que foram feitos em novas tecnologias, a década de 70 com a criação da Embrapa. Então, um conjunto de políticas que foram sendo adotadas ao longo do tempo, abertura comercial nos anos 90, a retomada dos investimentos em máquinas e equipamentos nos anos 2000, Modern Frota, por exemplo, a retomada do crédito rural, principalmente nos anos 90, a curva de crédito rural muda a partir dos anos 90 para cima. Então, um conjunto grande de políticas setoriais e políticas macroeconômicas, elas fizeram com que nós tivéssemos um aumento grande do crescimento do produto e da produtividade. Desde 1975 até 2017, a produção de grãos passou de 40 milhões de toneladas para quase 238 milhões de toneladas, com destaque para a soja e o milho de segunda safra. A produção de carne também aumentou, no caso da bovina, de 1,8 milhão de toneladas para 7,7 milhões de toneladas, a suína de 500 mil toneladas para 3,8 milhões de toneladas e de frango de 373 mil toneladas para 13,6 milhões de toneladas. Há 38 anos, Cláudio veio do sul do país, com destino ao centro-oeste, para cultivar soja e milho, além de criar gado para o abate. Ele confirma que em quase quatro décadas, a produção deu um salto de quantidade e também de qualidade. Hoje, a minha produção aqui em torno de 240 toneladas de soja e umas 120 de milho, safrinha. No passado, só produzia soja ou milho, não era possível plantar uma cultura após a outra, porque a soja era com um ciclo maior, o milho também. Praticamente dobrou a produção, a produtividade, em relação a 35, 40 anos atrás. Mas para que o país permaneça com bons resultados e produtores como o Cláudio continuem a prosperar, é preciso manter o investimento em tecnologia e infraestrutura. Minha expectativa é muito boa, nós temos muitas áreas ainda a ser exploradas, principalmente de passagens degradadas, que elas podem ser exploradas, melhoradas com soja, plantio de soja, plantio de milho. A pecuária, então, ela poderá ter o mesmo número de animais em uma área bem menor. E com isso, eu tenho certeza que o Brasil vai ser cada vez um maior produtor, aumentando a produção de grãos, de soja, de milho, de trigo, de feijão. A gente vai continuar crescendo nos próximos anos a produtividade, nós devemos continuar crescendo. Só que nós precisamos ter duas coisas importantes para manter um ritmo de crescimento que nós temos hoje. os investimentos em pesquisa e investimentos em infraestrutura.